Não é só pedalar, é sentir. No vento, assim, no rosto, eu gosto. É se emocionar. A gente tá vendo um sorriso num simples pedalar de cada um, então isso é o que nos motive, é gratificante. E claro, se divertir. Sou pirata, Alex. Viu no último do canal, vai pra mim lá. O pirata, a doce Mariana e várias outras crianças e adultos tiveram as vidas transformadas depois de entrar para o projeto Na Bike com Dvê, que existe há dois anos e é voltado pra pessoas com deficiência visual. Lidiane foi uma das primeiras a participar. Já são mais de 20 edições do pedal, o primeiro passeio de 2019. O primeiro pedal do ano tá muito animado, porque todo mundo tava com muita saudade de pedalar. Então, assim, a disposição pra pedalar tá lá em cima e vai ser incrível. Sábio foi um dos criadores do pedal, inspirado em um projeto de Brasília. Deu tão certo que a cada novo passeio, novos integrantes aparecem. O projeto, ele tá crescendo com consistência. Não é uma aventura, não é uma coisa que a gente, é um passeio e só. Então, todo terceiro domingo de cada mês, nós estamos aqui. Essa é a primeira vez da Lidiane. Ela tem glaucoma, perdeu a visão aos 18 anos. Desde então, deixou o esporte de lado. Hoje, veio resgatar a paixão pelo ciclismo. Nossa, é muito boa a sensação de liberdade, que é imensa. Neviton tem hidrocefalia, deixou a UTI há pouco tempo. Precisou reaprender a andar, a pedalar. Ele, que é condutor da Lidiane, não podia abandonar o projeto. É uma recompensa pra mim, porque o que eu passei, eu reaprendi tudo de novo e agora eu quero contribuir com outras pessoas. E o jeito que eu acho digno de fazer é participando de um projeto como esse. A bicicleta compartilhada estreita laços. Faz nascer amizades como da Mariana, de oito aninhos, e da condutora dela, a Camila. Eu me sinto muito confiante na tia Camila. É muito contagiante, bem prazeroso, dá uma satisfação imensa, um crescimento assustador e é muito gratificante mesmo. A mãe assiste orgulhosa o desenvolvimento da filha mais velha e é só gratidão pelo projeto. É uma equipe maravilhosa, a instrutora dela é maravilhosa e a gente só tem a agradecer esse pedal. Fez a diferença na vidinha dela e na minha também. Todo terceiro domingo do mês é assim. Eles se reúnem em um parque e pedalam pelas ruas da capital, levando liberdade, proporcionando um coração cheio de alegria e gratidão. Acho que isso transforma a gente por dentro, a gente consegue ver que existe felicidade pra qualquer tipo de pessoa. Então acho que tudo é alcançável e qualquer um é capaz de realizar sonhos e de se autotransbordar de amor com tudo que gostes. Tchau, tchau.